O primeiro gol da Liga Nacional 2020 é do Pato. Aos quatro minutos, jogada entre Valencia e Peru, que chutou cruzado e a bola sobrou para Lucas Selbach, esperto mandar para a rede. Pato um a zero. Jogando em casa, o Campo Morão foi para cima e empatou no toque de Dijaelson e chute colocado de Batata um a um. Depois, Batata encontrou esse passe preciso para Sinuê. Ele tirou do goleiro Johnny e virou. Dois a um Campo Morão. Nesta falta, chute cruzado de Batata e desvio de Sinuê. Três a um. Na reta final do primeiro tempo, o Pato descontou. Grande jogada de Rabisco, que limpou a marcação e fuzilou o goleiro David. Três a dois, resultado do primeiro tempo. A segunda etapa começou com as equipes do mesmo lado, devido ao protocolo de saúde. E o Pato empatou nesta jogada. Alemão tentou o passe, mas a bola bateu em Romarinho, que estava na marcação e foi para a meta. Três a três. A virada do Pato veio no lançamento de Romarinho. Alemão falhou de novo e Denner chutou bonito para fazer quatro a três para o Pato. Faltando trinta segundos, Johnny lançou a bola para Joãozinho, que fechou o jogo. Cinco a três para o Pato Futsal. O atual bicampeão brasileiro estreia com vitória na Liga 2020.